Em cima da jogada, Rolinho. Árbitro pertíssimo, mandou seguir, não é lance pra reinterpretação do VAR, porque olha, o árbitro tá muito perto da jogada. Óbvio que há o contato, os dois jogadores estão muito próximos, tá todo mundo disputando espaço, mas inclusive quem tá perto do Patrick Bray tá de costas pra ele, né? Se a gente puder mostrar de novo. A minha impressão é que o Patrick Bray roda pro lado certo, a marcação desequilibra, só que ele também desequilibra um pouco e não consegue chegar na bola ali pra fazer toda a mecânica de chute. E o... Olha ali, Marlon, Aldo, Marlon, olha ali, já ficou de corre.